Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto de Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês um novo vídeo bem bacana, mano Hoje estamos aí então para trazer mais um Radom aqui no canal Dessa vez aqui é um dos mais dahoras, cara Eu já joguei ele aqui uns 10, 30 minutos aí Percebi que o negócio é brabo Esse aqui então é o Adam do Star Wars Que vai do capítulo 7 até o capítulo 9 Sei que você deve estar, pô mano, Star Wars Às vezes algumas pessoas não gostam, né? O pessoal ouviu falar muito ruim do filme que saiu aí o último Acho que na semana passada, semana retrasada Mas de qualquer maneira, mano, é um Adam bem bacana Afinal foi feito por um dos melhores criadores de Adam da comunidade Que é basicamente este carinha aqui, ó O Jebre Game, tá bom? Não sei como é que falam dele até hoje, conheci ele há mais de um ano Mas de qualquer maneira vai estar os créditos aí para ler na descrição Eu não sigo ele porque eu não costumo seguir muito o desenvolvedor de Adam, tá bom? De qualquer maneira, mano, esse Adam aqui vai adicionar novas naves aí Vai adicionar o Sábio de Luz, cara Você vai ter 53 variedades aí, se eu não me engano O criador que falou lá no Twitter dele E você também tem aqui personagens icônicos, né, cara? Como a Rey, o Luke Skywalker E vocês vão entender ao longo do vídeo aí Pelo menos com a informação que eu tenho Afinal não sou um dos maiores fãs de Star Wars, tudo bem? Eu assisti um filme lá do Star Wars Basicamente inteiro Que é o Rogue One Que não é nem meio que parte principal da história, né, cara? É como se fosse uma spin-off Mas vocês vão entender, tudo bem? Espero que vocês curtam então Não se esquece aí de deixar like se você puder Se inscrever no canal se ainda não é inscrito E claramente aí vocês podem perceber Que eu estou gravando no computador, correto? Eu fiz isso aqui justamente pra gente captar alguns áudios aqui Porque os personagens têm alguns sons bem interessantes Então eu espero que vocês entendam Só lembrando que no final do vídeo Vai ter tutorial de como você pode estar instalando No celular E pro PC é a mesma coisa, né, cara? Só que o PC é muito mais fácil Que é só você baixar e clicar pra exportar No celular eu sempre mostro o processo aí Já que tem dois, tudo bem? Então se vocês quiserem só passar pro final aí Eu não vou deixar um minuto na tela Porque aí eu não vou limitar aqui de colocar Mas vamos começar aqui então, né? Pode perceber que eu já estou com uma nave muito icônica aqui, né Do filme, que é a X-Wing E ela é basicamente uma das naves principais aí, cara Acho que ela está há bastante tempo no jogo No filme aí Mas ela é bem bonita mesmo E aqui a gente tem o BB-8, né, cara? BB-8 Que é o Android, um dos mais famosos da franquia aí Realmente o cara vende a milhão aí brinquedo, né? E aqui a gente tem a Tie Fighter também, né? Que é outra nave bastante icônica E você pode pilotar as duas Só que eu não sei basicamente como é que você vai estar fazendo isso no survival Porque o desenvolvedor do Adam Deu pouca informação sobre como as coisas do Adam vão funcionar Então eu não sei se elas geram naturalmente, tá bem? Mas se eu vier aqui, ó Clicar com o botão direito do mouse Eu posso realmente estar pilotando ela E ela é, mano, braba, cara Olha só o tamanho dessa parada Ocupa minha tela toda aqui Aqui eu estou na visão de terceira pessoa de frente, ó Fica aparecendo o spawn ali, ó Dos ovos que eu estou segurando ali Além também do meu personagem, ó Ih, Batman, que droga Bom, essas naves aí são bem daoras, cara Comentem aí se vocês gostaram Pra você sair daí é só você apertar Shift No celular aí é só você apertar o botão de Shift também, né, cara? Que é basicamente ficar no meio dos botões direcionais Beleza? Bom, vamos começar aqui a mostrar então Os personagens mais daoras Aqui a gente tem primeiramente, né, cara? Kylo Ren Que é o protagonista aí, né, cara? O antagonista principal aí Dos últimos três times aí Que foi a trilogia nova Bom, e é isso aí, né, cara? Vocês podem ver que ele é bem da hora Tem uma musiquinha quando te spawna ele Eu realmente espero que isso aqui não dê copyright Se der, depois é só eu tirar Mas de qualquer maneira Ele vai bater na nave, mano Acho que ele está vendo que tem um Android ali dentro E por isso que ele está batendo Vamos sair daqui de perto, cara Ele é realmente o boss desse addon Vocês podem ver que até aparece uma barrinha ali Com um negócio desconhecido Mas é o nome dele Mas eu não vou entrar em muitos detalhes Só que ele é forte pra caramba e rápido, tá bom? Eu fui tentar lutar contra ele no survival Ele me deu dois hits e eu morri Com o sabre de luz aqui fica um pouco mais fácil, né, cara? Mas, tipo O que o seu sabre de luz dá de dano Ele tem de velocidade, cara Então vocês podem imaginar que o cara é rápido pra caramba Mano, dois hits e eu morri Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos sair daqui de perto Porque senão eu vou ficar para sempre Com essas barrinhas na tela Eu não quero isso E vamos aqui para o próximo personagem Que é o Luke Skywalker, né, mano? Se não me engano ele foi o protagonista Lá nos filmes de 1900 e... Sei lá, cara Acho que 70 aí, né, cara? Que foi quando começou a sair A gente tinha o Anakin Skywalker E esse aqui é o filho dele, né, cara? Que é o Luke Skywalker Espero que isso não seja um spoiler Mas de qualquer maneira... Não, pera aí É, exatamente É isso mesmo E basicamente ele está velho aqui Afinal ele já está velho hoje em dia nos filmes, cara Ele aí, né, cara? É um Jedi Então vocês podem imaginar que o cara é forte pra caramba Tá chovendo aqui, infelizmente Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui o Lé Bom, estava chovendo aqui Eu já tirei a chuva, cara Vocês podem ver que ele guarda saber de luz também Então ele é um cara bem pacífico Olha as interações que ele tem, cara Vamos ver o que ele vai fazer aqui Sei lá o que ele está fazendo, mano Ele deve estar usando a força aí, né? Que é um dos poderes que a gente tem aí Entre aspas na série, tá bom? Bom, vamos para a próxima aqui então Que é a Rey, né? Que é a protagonista aí dos últimos filmes Ela é uma das personagens mais daora dos Star Wars Cara, é uma Jedi também Tipo, se eu não me engano O Luke Skywalker, né, cara? Ele tinha perdido a fé nos Jedi, sei lá o que E quando ele encontrou a Rey Aí ele ficou Putz, acho que dá pra dar certo esse negócio aí Então ela é bem bacana, cara Ela é forte pra caramba Se você bater nela, ela vai te bater de volta Só que tem umas manhas aqui, né, cara? Aqui é com o sabre de luz Que eu já vou mostrar pra vocês Como é que vocês podem grafitar Bom, aqui, ó A gente tem duas Cognitas aí pra mim, né, cara? Que eu não manjava de Star Wars Pensava uma coisa Mas era exatamente o contrário Aqui a gente tem o pessoal da Resistência Trooper, né? E os Stormtroopers, tá bom? Os Stormtroopers aí, se eu não me engano Eles são uma força aí Que é comandada Era comandada pelo Darth Vader, né? Hoje em dia é comandada pelos Sif Que também são O Darth Vader fazia parte Mas eles são basicamente do mal, né? Só que eu achava que eles eram do bem, cara Realmente eu não sei direito aí Se essa informação tá certa Mas hoje em dia eu só vejo eles do lado Dos personagens malvados, entre aspas, né? Mas o pessoal da Resistência aqui, então Que é o pessoal de gente boa, cara E tem um filme aí Que é o Star Wars Rogue One Que eu mencionei pra vocês Ele que eu assisti aí, cara E foca bastante no pessoal da Resistência Tentando roubar os projetos Da Estrela da Morte lá, cara É um filme sensacional Bom, aqui a gente tem o BB-8, né, cara? BB-8 Que é o Android aí Que eu falei pra vocês Que tava naquela nave lá Que é a X-Wing E basicamente, então Ele faz uns sonzinhos bem interessantes Mas não é nada demais, tá bom? Mano, os brinquedos desse Android aqui Vende a milhão, sei lá, cara Nas lojas aí O pessoal realmente aproveita bastante E tem aqui o outro Android também, cara Que é o D0, né, cara? D0 Que eu não conheço, tá bom? Eu realmente nunca vi na vida Mas ele tem um design bem bacana aí Me lembra os personagens Os monstros lá, né, cara? Monstros, máquinas De Horizon Zero Dawn Feito tudo isso aqui Vamos pra parte interessante, então Que é pra você tá fazendo o Sábio de Luz E pra isso, então Deixa eu deixar o Sábio de Luz aqui, né, cara? Isso é sacanagem Vamos pegar aqui os itens Que a gente vai tá precisando Pra você fazer E é basicamente Esses aqui que eu tô pegando Como eu disse pra vocês Não tem muita informação Sobre alguns itens aqui Como você vai pegar no Survival Exemplo desta mesa aqui Chamada Huge Table, tá bom? Eu não sei se ela é um item Do próprio mundo do Star Wars Se é lá que a gente faz o Sábio de Luz Mas aqui no jogo Vai ser dessa maneira E como é que você vai fazer isso? Bom Deixa eu ver se tem um portal do Nether Aqui por perto pra mim Entrar nele já Tem um ali Tá escrito lá no addon Que é necessário você ir lá pro Nether Que no caso é como se fosse Uma espécie de outro mundo, né? Aqui no Minecraft realmente é outro mundo Pra você pegar o Cristal Cyber Que é o Quartzo do Nether, tá bom? Eu vou lá só por mero apreço mesmo Afinal já tinha no Criativo Mas quando você chegar aqui Vocês vão perceber Aqui essa Nether Rack, né, cara? Que é a pedra normal do Nether Aí tá com uma cor diferente E aqui então, cara A gente vai ter o Quartzo Cara, o Quartzo Meu Deus, eu vi Quartzo aqui Aqui, ó O Quartzo então vai ser o Cristal Cyber E é com ele que a gente vai estar fazendo O Sábio de Luz, tudo bem? Meio que cada Quartzo aqui Vai ter como se fosse Uma cor diferente, tá bom? Apesar de tudo ser igual aqui Quando você pegar aí, né, cara? O máximo que você conseguir Eles vão ter cores diferentes, tudo bem? Então basicamente Eu vou quebrar um pouco de Quartzo aqui E daqui a pouco eu volto Porque se eu pegar, tipo Pelo Criativo Eu acho que vai dar ruim, né? De qualquer maneira Já volto a ele Mas então, galera Já tô aqui de volta no Criativo No Criativo No mundo normal, né, cara? Eu estou no Survival Pra falar a verdade Porque eu acho que vai funcionar melhor Então aqui eu tô com a Hilt Table, cara Que é o item aí que Você precisa pra tá Crafetando o Sábio de Luz, tudo bem? Eu não sei exatamente Como é que a gente pega ele no Survival Por isso tem falta de informação Sobre o Adam Mas o criador fala Que é pra gente descobrir Então mais cedo ou mais tarde, cara Vai aparecer alguém nos comentários Ou lá no Twitter, cara Recomendo que sigam o desenvolvedor Perguntem pra ele, cara Que faz muito mais sentido Pra vocês verem como é que A gente consegue no Survival, tudo bem? Mas eu catei aqui os quartos Então vocês podem ver Que quando eu quebro Eu vou ficar separado aqui Acho que é justamente pra dar Essa parte única deles aí E vamos primeiro clicar Com esse primeiro quarto aqui E você vai clicar Com o botão direito do mouse, né? No celular Se eu não me engano Você precisa ficar no Shift E clicar em cima Mas Ou então é só você clicar E segurar em cima dessa Hilt Table, tá bom? É um ou é outro Não se preocupe aí Testem os dois Se não funcionar Comentem aí, tá bom? Bom, vamos clicar aqui então Vocês podem ver que quando eu cliquei O que ele está assumindo a minha mão E aqui Meio que concentrou uma energia, cara Na Crafting Table Ficou bem bacana mesmo E agora então O que você vai estar fazendo É pegando um bloco de ferro Que no caso É um bloco Que é feito com nove minérios de ferro aí Clica com o botão direito novamente E aqui a gente tem Alguns sábios de luz, tá bem? Conforme eu vou clicando Com o botão direito do mouse Vai mudando ali Então vocês podem ver Que o nível dos dados do Minecraft Realmente está bem alto E aqui Esse aqui deve ser do mal, né cara? Então Basicamente Para você pegar Aí o sábio de luz Você clica com o botão esquerdo E dropou aí, tá bom? É, realmente Acho que as cores Vêm aleatórias, cara Se eu não me engano O único sábio de luz Que não tem como você pegar por aqui É o do Kylo Ren Que você tem que matar ele Tudo bem? Então Meio que vai ser uma tarefa Um pouquinho difícil Mas aí eu vou fazer de novo o processo Vou clicar com o botão esquerdo Vou clicar com o botão esquerdo de novo Para o bloco de ferro E aí você pode ir folheando aqui Eu não sei exatamente Qual que é a diferença, tá bom? E tem alguém perto de mim aqui, cara Tô ficando com medo Bom Vamos lá Deixa eu pegar Esse aqui normal Que parece ser do Stormtrooper É, realmente Vem a mesma cor, né? Como eu tô Alternando entre criativo e survival Deve bugar um pouco aí Mas as cores vão vir De uma forma aleatória realmente, cara Vem dois verdes seguidos ali Por pura Maldade comigo, né? Bom Agora que a gente já tá com o sábio de luz, cara E vocês viram como é que a gente faz Esse processo Também tem um outro item aqui Que chama Blaster Que é basicamente aquela arma lá, né, cara? Que dispara Acho que feixes de partícula Eu nem sei se isso aí está realmente certo Mas pra mim ela não tá funcionando aqui Os Stormtroopers, cara Eles conseguem usar ela aí Então eu vou mostrar pra vocês, tudo bem? E é bem bacana Porque eles atiram E meio que o tiro Depois fica parado Num lugar aleatório, tá bom? Vamos pegar aqui, ó First Order Stormtrooper E vamos pegar aqui uma pessoa forte Não Vamos pegar o pessoal da resistência mesmo, né? Aqui Agora fica vendo, ó Vamos lá Ó, eles vão disparar Ó, que brisa Olha que daor, mano O pessoal da resistência também usa Eu não tinha observado Eu não sei exatamente Como é que eles vão estar disparando, cara Eu não sei se eles vão usar um cristal aí Mas aqui, pelo menos pra mim Não tá funcionando Comentem se vocês conseguirem, tá bom? E o Sábio de Luz Ele não tá aqui Só por, é... Basicamente nada, né? Afinal ele também tem habilidades especiais E é o que a gente vai estar mostrando agora, tá bom? Vocês podem ver que o nome aqui, cara Dos Sábio de Luz Aparecem também o nome dos personagens Esse aqui que eu tô, cara É do Dice Vader Eu nem sabia, cara Vocês podem ver como é que eu sou fraco de cultura aí E vamos lá, então, né? Vou ficar aqui em visão terceira pessoa Pra vocês verem algo bem bacana que acontece Que eu não sei se é exatamente o Sábio de Luz Que proporciona isso, né? Mas vamos lá Joga isso aqui fora E olha só que interessante vai acontecer, então, mano Se eu clicar com o botão direito do mouse, né, cara E ficar segurando Não acontece nada, correto? Porque vocês não tão vendo Quando eu tô segurando o botão direito Mas eu tô, tá bom? Agora se eu tiver com o Sábio de Luz na mão E eu clicar aqui com o botão direito Olha só que brisa que vai acontecer Eu tô usando basicamente a força aí, né, cara Que é, como eu disse pra vocês A espécie de magia aí do mundo do Star Wars E ficar, mano, fazendo umas partículas ali Parece realmente que são ondas dimensionais aí Algo bem louco E serve justamente pra gente empurrar os inimigos pra longe, tudo bem? Se eu não me engano Eu acho que não dá pra puxar mais no filme lá Pelo menos até apareceu um teaser no Fortnite A mulher usava pra puxar aí os Stormtroopers Mas aqui funciona quase da mesma maneira, né Só que aqui só empurra Bom, funciona não só com o pessoal de Stormtroopers Essas coisas Funciona aqui com os mobs também, ó Caraca, mano Bravo aí Eu não sei se dependendo do Sábio de Luz aí O pessoal fica mais forte Fica mais fraco aí Mas agora a tarefa que eu vou fazer, cara É realmente matar o Kylo Ren Só pra gente observar por último aí Como é que é o Sábio de Luz dele Que eu acho que é o vermelhinho, né E eu vou ter que spawnar um aqui de novo E a gente vai ver aí como é que funciona Mas vai ser sem perdão, tá bom? Quando eu tô aqui no criativo Eu vou matar ele rapidão, né Vamos lá Mano, a animação dele tá bocadinha aqui, eu acho Não sei se ele é pra ele ficar corcunda Mas é da hora, cara Toca uma musiquinha bem emocionante Que vocês estão ouvindo Quando a gente spawna ele, né Vamos usar aqui um pouco da força Tem perdão pra isso aqui, né Seu otário Vamos lá, peraí Pronto, matamos, galera Aí tá o Sábio de Luz dele Que eu acho que é um dos mais daorios Porque ele tem saída, tipo, pra três lados aí Não sei se vai dar pra gente ver aqui em terceira pessoa É, ó Tem uma diferença, né Esse aqui meio que ele sai em linha reta O do Kylo Ren sai pra três direções ali Duas na base E uma aí normalzinha, né Mas no bairro dele já é diferente Vamos ver se ele usa a força também, né Se eu não me engano é o lado escuro da força Aí o jeito certo de se falar Então como a gente tá com o dele, né Vamos pegar o pessoal da resistência aqui E tem skin diferente, não tinha observado Bom, vamos lá então Clicar o botão esquerdo Caraca, eu acho que é mais forte, tá bom, galera Ou talvez só esteja apagando de otário Acho que eles vão me atacar, deixa eu ver É, eles não vão me atacar porque eu tô no criativo, né Mas caraca, mano, é bem forte mesmo Eu vou passar aqui pro survival rapidão Só pra gente observar Ih, a gente já encerra o vídeo Mentira, não vai encerrar o vídeo Porque eu tenho que fazer tutorial de instalação, correto Mas vamos lá Game mode S Eita nóis, eita nóis É, galera, o pessoal tentou atirar em mim aqui Dá pra você defender se você ficar no shift, ó Esqueci de falar isso pra vocês, mano Vamos ver se alguém aqui vem me peitar pra gente testar, né Os caras já estão com medo agora, mano Aí, seu otário Aí, ó É, se eu ficar no shift aqui meio que defende, tá bom Não tão simples assim, né Acho que tem que... É, nossa Deixa eu ver se... É, eu morri Não sei se pegou amanhã com o tempo, tá bom, pessoal Eu realmente espero que vocês tenham curtido, então Vamos agora pro processo de instalação Não se esquece de deixar o like pra você gostar E é nóis Então, pessoal, depois desse longo vídeo Vou mostrar pra vocês como é que vocês podem estar baixando, né Nega aqui a permissão, notificação Você sabe como é que vocês falam Primeiramente, vocês vão clicar no link na descrição Vocês vão vir pra cá Pro encurtador de link que eu uso Vamos voltar voltando aqui, cara Toda vez que abrir uma tela que você vai ver que não vai dar bom Clica em voltar A gente clicou no botão lá que era pra prosseguir, tudo bem Só vocês acompanharem os passos Espera aqui em 9 segundos Tem obter link ali, não clica nele Clica no que vai aparecer debaixo Esse aqui E agora a gente vai vir aqui pro MCPDL Sempre falo, né, cara Que se você quiser não me ajudar aí Pode pular direto pro MCPDL Aqui pra baixo já tem aqui Então, transferências A gente vai baixar aqui Mas aqui em cima tem informações sobre o Adam aí Que não são tantas Assim como vocês observaram no vídeo, né Bom, clicando aqui A gente vai vir pro site aí do Jabber Game Cara, que eu vou aprender a falar um deles certo Depois de hoje, de tanto que eu falei E aqui a gente tem basicamente, então As informações carregando Tem aqui já o Twitter dele pra você seguir É só você clicar aqui em cima Então aqui vai redirecionar Tem o YouTube também, que é o canal dele E aqui tem um botão escrito baixar, tudo bem? Bom, clicou nele aqui A gente vai vir direto pro Mediafire E agora você pode estar baixando, tá bom? Eu já tenho ele baixado Não, não tenho ele baixado ainda não, né, cara? Então eu vou baixar ele aqui Então galera, acabou de baixar Vocês podem ver que são 23 MB É pesado por conta dos áudios Essas coisas Se você clicar aqui em cima direto, cara O meu celular pelo menos ele funciona dessa maneira Já aparece aqui pra gente abrir com Minecraft E basicamente quando você clica Já importa pro Minecraft direto, tá bom? Se você não quiser fazer isso, cara Que é a parte mais simples Ou se o celular não puder fazer isso Vamos vir aqui pelo S-File Explorer Então, que é o gerenciador de arquivo Que vocês mais usam Não é o meu preferido aí Mas você vai na pasta onde você baixou Que no caso aqui, ó Star Wars.mcadon Só que a gente vai estar fazendo o seguinte, cara Você vai estar renomeando Em vez de ser .mcadon Você vai clicar aqui, ó .zip, tudo bem? Clicou aqui, fez isso Agora você vai estar clicando em cima de novo Vai vir aqui no botão de Olé, pera aí, vamos lá Clicou em cima, segurou Vem aqui no botão de mais E coloca extrair para, tudo bem? Aí é só colocar OK Que vai estar extraindo pra essa pastinha aqui mesmo E agora a gente vai ter Ah, então, os arquivos Que tá dentro dessa pasta Que são Star Wars Behavior E o Star Wars Resource, tudo bem? Beleza, então Agora é simples mesmo, cara Você vem aqui no Star Wars Behavior Corta Vai vir aqui na pasta No diretório 0, né, cara E vai vir aqui, ó Em Games Comojang E vai vir aqui em Behavior Specs Que é a primeira pastinha Colou Tá feito Beleza, então Vamos voltar aqui de novo, né, cara Pra gente fazer o processo Com aquela outra pastinha Que a gente extraiu Vamos lá Tá aqui em Downloads, né Então a gente pode vir aqui em Star Wars novamente Aqui é a Resource Vamos cortar Você pode cortar ou copiar Tanto faz, aí Não importa muito, né Mas se você copiar Vai duplicar o arquivo Vem aqui em Games Comojang Resource Specs Que tá aqui, ó Beleza É só você achar a pastinha Colar aí Que já tá feito Muitas pessoas falam Pô, ponteiro Mas tem que ensinar A instalar dentro do Minecraft também Vou dar um pequeno corte aqui Pra vocês Ver como é que a gente pode colocar o addon lá Bom, cá estou eu, né, cara Vocês podem ver que já estou no Minecraft E vamos clicar aqui em jogar Criar um novo mundo, tudo bem É bem importante mesmo É bem importante mesmo que você coloque em qualquer game mode que você quiser Mas você ativa aqui, ó A opção jogabilidade experimental, tudo bem Porque os addons aí tem bastante recursos Que vem na jogabilidade experimental Que é uma maneira aí dos desenvolvedores Meio que deixarem as pessoas escolherem Se elas querem ou não bugs, né Porque geralmente esses recursos experimentais Vêm cheios de bugs Então clicou aqui, ó Pacote comportamento Vem aqui em meus pacotes Star Wars já está aqui Clica em continuar E vem aqui pacote textura Meus pacotes Star Wars ativar, tudo bem Star Wars ativar para as Power Rangers, né Bom, depois é só você criar o seu mundo Eu não vou entrar lá dentro para mostrar para vocês Mas eu não vou sim Eu acho que se carrega rápido Mas eu realmente espero que você tenha curtido Então, se você gostou do vídeo aí Não se esquece de deixar o like se você puder Se você não é inscrito no canal, se inscreve E basicamente eu vou fazer uma votação A respeito desses tutoriais aqui de instalação, né, cara Que vocês realmente querem todo vídeo Porque pelo menos eu estou recebendo bastante comentário Aí o pessoal na descrição do vídeo, né E fica aí portanto Pô, como é que está? Tem tutorial na descrição, rapaziada Lembrar sempre, tá bom? Está aqui, ó Stormtrooper, todo mundo Funciona igualmente assim no PC Quanto no celular E aqui está com problema de rendemização bravo, né As coisas estão meio azul aí Não sei se é do Adam ou não Stormtrooper, maldito Falou, galera